A Palavra de Deus para hoje O evangelista Marcos, no trecho do Evangelho de hoje, narra que os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Jesus então lhes disse, Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Como vimos no trecho do Evangelho, A intenção de Jesus de descansar com os apóstolos frustrou-se. As pessoas tinham fome do reino de Deus e procuraram Jesus e os apóstolos lá mesmo onde eles foram para descansar. E qual foi a atitude de Jesus? Ao desembarcar, Jesus viu a multidão faminta, teve compaixão porque eram ovelhas sem pastor e começou a ensinar-lhes as coisas do reino de Deus. Também nos nossos tempos temos uma multidão faminta do reino de Deus. Não estamos demasiadamente descansando e não sendo sensíveis à fome do reino de Deus dessa multidão? Precisamos, como Jesus, ver a multidão faminta, ter compaixão dela e ensinar-lhe as coisas do reino de Deus. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.